Ele, delegado, ela, juíza da segunda vara do trabalho. Christian Santana Lanfredi, de 42 anos, e Cláudia Zerati, viviam aqui, neste prédio de alto padrão, em Perdizes, Zona Oeste de São Paulo. O delegado estava afastado da função porque tratava de uma depressão profunda, agravada depois da morte da mãe. E foi de madrugada, quando uma tragédia deixou todos em choque. Christian foi até a casa do padrinho da filha dele. Deixou a menina lá, disse que tinha brigado com Cláudia. Não demorou muito, vizinhos ouviram disparos. Entraram no apartamento, que estava com a porta aberta, e encontraram o delegado e a juíza mortos. Cláudia foi morta com um tiro na nuca. Christian, na sequência, disparou contra a própria cabeça. Os corpos foram encontrados no quarto do apartamento. No prédio, todos estão proibidos de falar sobre o assunto. Não tem informação para passar, não, senhora. A filha do casal de seis anos está sob os cuidados do padrinho, que mora no mesmo prédio. Depois que percebeu a demora de Christian para buscar a criança, ele foi até o apartamento e viu uma cena terrível. Há seis meses, Christian já tinha tentado tirar a própria vida. Se jogou, saiu mancando ainda. Quebrou o cravículo. Cláudia Zerati foi velada e enterrada no Cemitério da Saudade, em Campinas, no interior de São Paulo, cidade onde ela nasceu e estudou. A juíza atuava no Fórum de Franco da Rocha, região metropolitana da capital paulista. Um inquérito já foi instaurado. Agora a polícia vai levantar imagens de câmeras de segurança e também ouvir funcionários que viram o casal entrar no prédio. Parentes também serão ouvidos para então tentar desvendar a motivação do assassinato.